E aí rapaziada, tô aqui curtindo minhas merecidas férias, deixa o like aí, tomar uma aguinha de coco, ó Deixa o like já? É, eu vou voltar de férias então pra nós gravar Fala aí seus cachorros, mano, vídeo de novo, cara, hoje eu vou fazer um vídeo que eu não recomendo, velho Tipo, eu não recomendo, mas eu vou fazer porque pelo menos vai tá gravando, mano Eu vou tentar carregar aleatórios na Liga Estelar, cara, o solo da Liga Estelar Vocês sabem que tá uma, cara, um mundo sem lei, velho, tá uma doideira Os caras pegam Shelly, Bunny Dina, pegam Mortis, ah, tá uma loucura Vamos tentar jogar aqui, vamos ver se a gente consegue ganhar algumas partidas e dar uma zoada Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like e é nóis, bora pegar 300 mil inscritos, hein E entra aqui no jogo, no solo, galera, eu tô no Dima 1, cara, então, é, não é tão baixo, mas também não é, tipo, os mais altos, beleza Vamos ver, pelo menos o matchmake tá rápido, mas antes me apoiem na loja do jogo Muito obrigado, todo mundo comprou essa nova skin da BB me apoiando, valeu demais Eu tô pensando em comprar ela, que a BB não é dos meus braços favoritos, então não sei Mas vamos lá, vamos puxar aqui a primeira partida, bora ver ali, 4 barra 6 Tomara que caia, mano, pelo menos um mapinha legal, né, velho, um footbrowzinho ali Footbrow é até divertido de carregar, opa, tá bom Pink Gemma, Mina Rochosa, eu gosto desse mapa, cara, vamos ver ali, ó Quem caiu no meu time, meu parceiro Ah, eu sou o líder da equipe, mano Cara, eu vou banir, eu vou banir o Stu, mano Vou banir o novo brawler, galera, que o novo brawler, o negócio tá louco, cara Esse bicho, ele sai que nem uma... Parece que ele tá de meiota pelo mapa, não dá pra deixar esse bicho on, não Cara, meu time pegou o Serge Galera, ó, meu time pegou o Serge e o Mr. Pee, o deles pegou o Rosa e o Max, cara Eu vou ter que pegar a Colette aqui, porque senão eles vão ganhar fácil com aquela rosa, galera Não tem muito o que eu possa fazer, porque o meu time, né, cara, infelizmente ali Acabou pegando uma composição muito papel, cara Então a rosa, se eles usarem ali, sei lá, sand, alguma coisa Pode complicar muito pra gente, mano Se colocar o birão, é, complicou mais ainda, velho Vai ser aqui pra gente, é essa aqui, cara Assim, só se é um milagre divino acontecer Eromel pegou o Serge, cara, eu tô inconformado Tá bom, né, cara, tá bom, tá bom, mano, vamos lá É, bora lá, galera, eu vou ter que tentar ficar na rosa, velho Deixa só eu, galera, sai, vai pro lado, meus parceiros Cadê a rosa? Cadê a Rosita? Cadê a Rosita? A Rosita tá com a moita? A rosa tá com o acessório dela de moita, galera Então, então, beleza Quando você pensa que o cara escolheu um Brawler bom Ele é o acessório, cara Não é possível, galera Pra quem não entendeu, mas a rosa, ela é muito boa Se tiver com o acessório de paralisar Na verdade, ela é um dos melhores Brawlers pra esse mapa Se tiver com o acessório de paralisar, cara Com esse que ele tá usando aqui Não é nem de longe o melhor Ah, eu vou falecer, eu vou falecer Mas eu vou ver... Ah, eu não faleci, não Ih, respeito, pai Nossa Quase, quase que eu tomei Calminha, galera Vamos ficar tranquilo Vamos ficar tranquilo, meus parceiros Preciso recuperar a minha vida Mas aqui o pai vai carregar, velho Ai, meu Deus do céu Calma Ah, o birão me acertou, cara Ô, meu Deus do céu Esse birão também, a senhora Tira lá na base, velho Que negócio chato, galera Ave Maria, velho Beleza, beleza Calminha, Mr. P Pode deixar a gema ali pra mim, meu parceiro Ah, eu vou deixar a gema ali na base Deixa, deixa ali, deixa ali, deixa ali Deixa a gema lá, calma Vamos lá, galera Não, não pega Ah, meu parceiro Mano, uma esperteza sobrenatural Tudo bem, cara Tudo bem Olha o que eu vou fazer aqui Toma o bote Ih, toma o bote de gerar biruga Vamos pegar, Max Bora pegar Vai Nossa Ah, não, velho Escapou com nada de vida Tá bom, tá bom O Jeromel pegou ali Jeromel O Jeromel Pega a gema aí, Jeromel Agora você vai ter que ficar pegando gema, meu parceiro Calma Nossa Beleza, dei um tadão Não, eu faleci Ai, meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, galera Não, velho Ah, o cara foi pro meio Vai falecer, quer ver? Sabia, velho Sabia Ô, meu pai amado O cara foi pro meio Com todas as gemas, velho Ei, Jeromel Por que você pegou o Sérgio e o Jeromel? Calma Calma que ainda dá, galera Ainda dá, velho Beleza Não, cuidado Cuidado Calma Calma que ainda dá A gente vai precisar fazer aquela rosa falecer E aí eu uso o meu Assim, ó Roubei Roubei Nossa, roubei poucos Vai, Sérgio Volta Vai Não deixa o Birão te acertar Pelo amor de Deus Uh, uh, uh Fala mal do Jeromel Meu parceiro Ih, ó Nossa Nossa senhora De novo, de novo Nossa senhora Leque de novo Ah, moleque do céu Não, não, não Três super seguidos Tem que respeitar o Jeromel, velho Respeita o Jeromel, meus parceiros Vamos lá, galera Segunda partida Mas agora já tô mais confiante, mano Vai, fala mal do Jeromel, velho Jeromel pegou todas as gemas Saiu vazado lá da base deles, cara Que isso, mano O Jeromel amassou Beleza, beleza Boa Boa, Jeromel Agora calminha, Jeromel Nossa, de novo Ave Maria, cara O Jeromel é muito bom, galera Não, na moral Minha nova religião aqui no Brawl É o Jeromel, velho Vamos lá, vamos lá, Jeromel Eu vou vir por aqui Porque aquela rosa vai tentar dar o bote, ó Tomou um Tomou um acessório Tomou super Ih, tchau, rosa Tchau, minha parceira Você acha que vai dar o bote da Jarabiruga? Eu que E aí, nós que inventou o bote da Jarabiruga, meu parceiro Você acha que eu vou tomar o bote da Jarabiruga pra você? Sai Cuidado aí, galera Cuidado aí que ela tá tentando Achar um momento pra ela dar o bote da Jarabiruga Mas não vai acertar Não vai Não vai, Rosita Não vai, Rosita Você não vai me dar o bote Meu time morreu? Não, timeco Meu time aqui, velho Não, timeão Beleza Consegui, consegui acertar um Calma, Jeromel Vai, tranquilo Toma Tchau, Rosita Calminha Ah, faleci Mano, essa Max Ela me acerta uma bala Toda vez Ela me acerta uma bala E consegue Mas calma Que aqui é o time da virada, velho Vamos lá Vamos lá, Xavier Fica tranquilo Fica tranquilo, mano Nossa, cara O comp deles, mano Cara, se ela Se essa roça tivesse com o acessório De paralisar, galera Acho que nós não tínhamos pegado uma gema Na outra partida, velho Tô bem zoando, mano É que ela tá com o acessório errado, velho Nossa Pega, pega ela Boa Boa, Fábio Júnior O nome do cara é Fábio Júnior, velho Agora que eu vi Nossa, boa Vou roubar essa geminha Ah, a Max tá ali, cara Não, deixa a Max pegar, velho Calma, galera Calma que aqui Aqui não vai precisar, mano Nossa, velho Essa Max acerta um tiro Muito mentiroso, velho Não Ah, já era Aqui, aqui complicou pra nós Aqui complicou muito, galera Mas vamos tentar Nossa, faleceu De novo De novo, de novo Vai Vou roubar aqui duas geminhas Tá bom Roubei uma, roubei uma Pera, eles ainda conseguem, né Nossa, ó Boa, acertei Vai de novo, vai de novo Nossa senhora Vai mais um Mais um Não Por pouco, velho Nossa senhora, velho Mano do céu Esses jogos aqui estão muito bons Mas calma Calma que eu ainda confio, cara Quem confia? Quem confia na virada? Ó, eu vou aqui Eu vou quietinho, mano Vou quietinho Fala abaixo, velho Fala abaixo Pra eles não saberem O cara me achou O cara me descobriu, velho Ah, aí não deu Aí não deu, é Eu fui descoberto Se o cert tiver TP ainda dá Vai Nossa senhora, velho O time dá virada Não é possível, mano Fugiu Nossa senhora, cara O que que tá acontecendo, rapaziada? Nossa, velho Não, na moral Essa daqui Foram as partidas mais malucas Que eu já joguei aqui nesse modo, velho Não é possível, mano Não, na moral Não, não, não Saldemos ao Jeromel, cara Saldemos ao Jeromel Jeromel Saldemos ao Jeromel Olha aqui Mano, vamos ver quando a gente vai ganhar Nossa, não Saudemos ao Jeromel Jeromel Valeu a pena sair das minhas merecidas férias Mas é isso, galera O vídeo foi esse, mano Na moral Esse vídeo não podia ter ficado mais engraçado Os aleatórios, velho Mano O Jeromel mandou bem, cara Nossa senhora Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Bom domingo Fui Apoio o pittizinho Bota o codiguinho Belelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tchau, tchau.